O que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. É só assistir o Jornal Nacional hoje que o senhor vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, pródigo que eu cometi um crime. Apresenta a sociedade e o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu. É punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Então se eu conhecer ele vai gostar que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei um apartamento. Tem alguma escritura, for em alguma imobiliária lá em Santos, for em algum lugar. Pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham a respeito pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vêm para a imprensa. Eu vi aqui, Dr. Moro. Desculpe, eu vou interromper as suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui o... Eu estou falando hoje em dois minutos, Dr. Moro. Eu estou falando em dois minutos, Dr. Moro. O que se fala de mim há dois anos, Dr. Moro. Mas assim, Sr. Presidente, tem uma acusação. Essa acusação é pública. Essa acusação pela Constituição e pelas leis, ela... Não tem como manter sigilo sobre ela. Então não existe vazamento em relação a essas ações penais. Não existe. O que tem vazamento proposital. Tem algum jornalista proposital, não para não valorizá-los, que ele sabe do que vai acontecer um dia antes. Eu poderia citar o falso lá do Estadão. Eu poderia citar a revista Veja. Eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos, de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, três dias vai acontecer. E o meu advogado precisa vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, Dr. Moro. Porque esse julgamento, ele tem que ser pela impressa. Senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, Dr. Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa, para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade. Como é que isso vai acabar se esse tal de Lula for inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira. É que depois você não tem como voltar atrás. É isso, senhor. Então, eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser férrea, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas de jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenha um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. Certo. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor, a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui, e o senhor foi tratado, e desculpe-se, eventualmente não apareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em consideração essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Eu espero, porque o dia que uma nasce... Agora, o senhor tem essas reclamações para a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o foro próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos, são por fim de ser o presidente. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, então... Eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para um ambiente. Doutor, ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Política Federal quando eu sair levantar até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vão ser muito mais fortes do que ele sabe até milita da Suprema Corte que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs que supostamente patrocinam o senhor. Então, eu padeço dos mesmos males, de certa medida. E, entretanto... Entretanto... Não, doutor, não me dê a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe seguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso. Certo? Sim, é assim que eu espero, doutor. Então, pode encerrar a gravação. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.